A dor na nuca é um sintoma muito comum, geralmente em virtude de tensão muscular, por exemplo, após trabalhar no computador por muito tempo, ao ficar exposto a uma corrente de ar frio ou também talvez por dormir em uma posição inadequada. Se você sofre de dor na nuca, não deixe de assistir esse vídeo. Existem, principalmente, dois tipos de dor na nuca. Primeiro, uma dor axial, que é a dor sentida principalmente na parte da coluna que pertence ao pescoço ou nuca, também chamada de coluna cervical e que às vezes se espalha para os ombros. Ou uma dor radicular, aquela dor que irradia ao longo do trajeto dos nervos, por exemplo, na parte de trás da cabeça ou nos braços. Também pode afetar a força muscular ou resultar em uma sensação de formigamento. E quais são as causas de dor na nuca? A dor na nuca pode ser causada por muitos fatores diferentes que vão incluir músculos do pescoço fraco e sobrecarregados. Por exemplo, quando a gente fica sentado muito tempo em uma mesa, especialmente em posições inadequadas, meio torto, com os músculos um pouco mais travados e mais tensos. Depois de algumas horas, pode gerar uma dor ou rigidez na região da nuca ou os ombros e, às vezes, pode até gerar uma dor de cabeça. Atividades que envolvem inclinar a cabeça para trás também podem causar problemas musculares e desequilíbrios na região da nuca, como, por exemplo, pintar um teto. Uma outra causa é o desgaste na coluna cervical. Ao longo da vida, vários sinais normais de desgaste, como bicos de papagaio, protrusões, podem surgir na coluna e geralmente são assintomáticos. Com a idade, nossos discos vertebrais tornam-se mais achatados e pequenos crescimentos ósseos podem se formar ao longo das bordas dos corpos vertebrais. A osteoartrite das articulações entre as vértebras da nuca é também uma inflamação, um desgaste que pode ser uma causa de dor no pescoço, geralmente dando uma rigidez e uma dor mais central no pescoço. Essas alterações, então, deixam o pescoço mais difícil de ser movimentado e o médico é o profissional mais habilitado para uma avaliação e diagnóstico desses casos. Uma terceira causa inclui as lesões. Lesões podem ocorrer se alguém bater na traseira do seu carro, por exemplo. Esse efeito chicote com o impacto da colisão faz com que a cabeça mova rapidamente para frente e depois volte rapidamente para trás. Isso pode gerar pequenas distensões, pequenos rasgos e pequenas lesões no músculo e tecido conjuntivo, resultando uma dificuldade para mover a cabeça por vários dias e várias semanas e podendo até gerar uma dor crônica. Uma quarta causa é o estreitamento do canal vertebral ou uma hernia de disco. Se o canal vertebral for muito estreito, principalmente pela idade ou lesões prévias, ou se o tecido do disco vertebral inchar ou vazar e colocar pressão na raiz nervosa, pode gerar uma dor na nuca que vai descer para o ombro e para o braço, dando fraqueza, choque e formigamento. Uma outra causa comum inclui patologias inflamatórias ou reumatológicas da coluna, problemas nas articulações da mandíbula ou forte dor de cabeça também podem gerar dor na nuca. E como tratar a dor na nuca? As seguintes opções terapêuticas podem ser recomendadas pelo médico para reduzir a dor cervical. Aplicar calor durante 20 minutos com bolsa de água quente, exercícios de alongamento e fortalecimento muscular do peitoral, cervical e trapézio, massagens locais, acupuntura, agulhamento seco, medicamentos como analgésicos, anti-inflamatórios não hormonais e relaxantes musculares. Se você está com dor, procure um médico fisiatra ou um médico especialista em dor. Sentir dor não é normal. Se a dor está persistente ou se não melhora com tratamento, procure seu médico. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Não se esqueça de deixar seu comentário. Ele é muito importante para mim. Sempre tento responder a todos os comentários e sempre estamos postando novos vídeos toda semana. Muito obrigado. Até a próxima.